A saída do Reino Unido da União Europeia pode ter impacto direto no campo paranaense. O repórter Leonardo Filho explica pra gente como isso pode acontecer. A saída do Reino Unido da União Europeia pode ter reflexo direto na avicultura do Paraná. Isso porque é uma tendência de que o Reino Unido adote uma postura mais flexível para a importação das aves. Segundo este produtor que preside uma associação no noroeste do estado, o assunto já é debatido entre os avicultores. E o entendimento da FAEP e da nossa Câmara Técnica é que vai melhorar porque a União Europeia tem regras bastante rígidas para exportação e a Inglaterra agora saindo da União Europeia com certeza vai flexibilizar essas regras e vai facilitar a entrada do nosso produto da carne de frango no Reino Unido. E diante da notícia, o mercado que já era bom tende a ficar ainda melhor. Por isso que se vê em muitas propriedades da região são espaços como esse, barracões usados exclusivamente para a criação de frango. Nos últimos dois anos nós temos observado uma tendência de produtores que já estão na atividade, esses produtores ampliando a atividade para se tornar mais atraente em relação às integradoras e também porque o frango não tem um valor agregado muito grande na unidade, o valor vai ser no volume. Então é preciso aumentar a atividade para quem quiser sobreviver na atividade. Mas antes de investir na propriedade, é preciso planejamento e orientação. Ninguém pode sair fazendo o barracão, até porque são investimentos altos, só porque viu alguém fazendo. Primeiro tem que gostar da atividade, procurar um bom técnico, fazer um projeto, analisar, ver quais são os objetivos, porque essa história que a gente escuta dizendo que o barracão se paga em cinco anos, também depende de cada produtor. Então é um investimento muito alto, depende do que eu tenho na propriedade, quanto que eu vou fazer, vários projetos que a gente tem feito. Na verdade o barracão se paga dentro da sua vida útil, mas em cinco anos é difícil a gente ter uma atividade hoje que me dê retorno de todo o meu capital em cinco anos. Então é isso.